Tá mamando? É, meu filho? O nenêzinho tá mamando? É? Olha o pretinho Olha É duas fêmeas Tá mamando, ó Pode tirar ele não, tá? Essa fêmea Deixa eu ver Tem uma fêmea Que fio a cabeça dentro do tijolo Meu Deus Olha Olha, olha o tamanhozinho, gente Olha, vou pegar um na mão Pra vocês verem Olha o tamanho Cabe na palma da mão Tão pequenininho que é Né, meu filho? É pequeno, né? É pequenininho É o pinx0, né, meu filho? Deu trabalho, né? Esses meninos Tá tendo trabalho, né? Três filhotes Um pretinho Ela protege, ó Coloca na cabeça Não mexe meus filhotinhos, não Né? Olha, mamando Três filhotinhos mamando Olha Dá tchau, riqueza Dá tchau pra todo mundo Tchau 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 Tchau